Vou pedir uma audiência ao doutor Pra resolver minha situação Sou um ópera e ganho pouco Moro no meio de barracão Vou pedir uma audiência ao doutor Pra resolver minha situação Sou um operário e ganho pouco Moro no meio de barracão Mas seu doutor eu sou eleitor E um sacrificado trabalhador Minha vida está complicada Trabalho muito e não tenho nada Vou pedir uma audiência ao doutor Pra resolver minha situação Sou um operário e ganho pouco Moro no meio de barracão Vou pedir uma audiência ao doutor Pra resolver minha situação Sou um operário e ganho pouco Moro no meio de barracão Mas seu doutor eu sou eleitor E um sacrificado trabalhador Minha vida está complicada Trabalho muito e não tenho nada Layala 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 POP, 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 POP!